To love again Porra! Residência, moleque! Caramba! Caralho, hein? Falei, filho! Agora eu vou honrar! Eu acho que é porque o jogo escutou tanto seu choro, tá ligado? Nossa, filho! Agora eu vou honrar! Não foi de dia, mas tá valendo! Não foi de dia, mas tá valendo! Agora eu vou ganhar! Você vai pro canal! Ô, mano, faz... Galera, boa noite! Faz tipo assim, boa noite! Faz tipo 20 mapas que a gente tá querendo a Residência, então vamos ganhar essa partida! A gente tá em transmissão, velho, pra quase 5 mil pessoas, então vamos fazer o bonito pra eles, beleza? 5 mil pessoas se acha doente, né? Ó os caras lá indoidando! Não, 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 tá 4.700 pessoas, mas daqui a pouco aumenta, ó, daqui a pouco aumenta! Ó o Pati, filho, vai! Beleza! Não, óbvio! E João, acorda! Irineu! Não, irineu! Irineu! Irineu Gameplay! Irineu Gameplay! Vem lá! Caraca, onde que é? Reposta aqui! Ó, tenta abrir, tenta abrir! Não, não reposta! Não reposta! Não reposta! Abre com aqui, ó, abre com bombinha aqui, abre com bombinha aqui, porque se ele se plantar, dá pra gente pegar! Aqui ou do lado de lá? A gente tá tirando, hein? Os dois! Mas abre o da escada principal! Ah, então sai daí, ó, tá cheio de gente aí, como que eu vou tacar? Sai daí, João! Não, né, gente, não é banto animal mesmo! Ai! Caraca, eu acertei o cara ali, certeza! Se ele tiver acertado aí de novo, ele vai vim vingar! Ah, só que ele vai dar vantagem! Não, 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 não! Valkyrie, não acontece, Valkyrie! Porra, velho! Porra, Valkyrie, vai tomar no pulo, mano! Aqui, Alie, atenção! Tudo aqui, eles não tão atirando de volta, não! Caraca, velho Nasceram tanto ali Só que eles falharam E não conseguem pegar ninguém no spawn Cadê a garagem, João Código? Não, não Tô indo a garagem, eu falei Trouxe, hein? Trouxe, lei Patada de Camilo Ah, velho Que mentira Onde, Alex? Falei, que mentira Ali, ó Onde eu morri Na minha caveira Foi em cima Em cima da minha caveira Ele bateu de frente comigo Não, velho Vou fazer bonita É resistência Ih, eles vão plantar Legal, ele, Neil Nosso time já morreu tudo Ah, quem tá ligando na outra cal, velho Ó, o cara se matou Oxi Vai entrar, RD Vai entrar, RD Vai entrar, RD Aqui no bombe B Bombe B Janela Vai entrar, RD Vai entrar, RD Aqui na janela, mano Se o cara vier pela galá... Vai entrar aí, João Código 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 Vai quebrando aí, João Vai entrar aqui na cozinha Calma, RD, calma Tá dronando, tá procurando Boa, moleque Cê é zica, RD Cê é zica Boa, RD Que moleque foda, velho Que moleque foda Que moleque foda Caralho Mas que que o cara tinha na cabeça também Merda, né Que moleque foda Vai, vai de atacar Eu quero ser igual, mas... Quando cê quer ser, cê quer ser igual eu E atacar, nós atacar como? Diex Diex? Não, Diex é o melhor ataque que tem, né Porque a gente sabe qual é o problema Que chique Uma UREKAAA Tive um orgasmo, gente Nossa, velho UREKAAA Hoje eu vi um cara lá perto do meu serviço Que parecia o C, velho De longe eu olhei, mano É uma UREKAAA, velho Não é possível, velho Vem aqui me ver Porra, aí é foda, cê Aí eu chico perto e falei Ah, e aí, João Código, beleza? Ele não tá com o pipi na boca É UREKAAA Não, não, não tem não Põe, é pequenininha Parece uma, sei lá, uma tripinha Mentira, é do tamanho desse pipi, né O cara tá de mute, mano Fala aí, InGames e Bob Estão aí os dois, hein Estão formatando o PC Estão transando ali um pouco É Ai, Bob Ai, InGames Para Para, essa porra Vai tomar no rabo Sabote de vocês do R66 Tá acabando Não, não Tá iniciando Ai, D Peraí, peraí, peraí Eu vou ter que passar o tutorial de volta, né Não, só tem que passar nada não, pô Nada disso Ah, em cima, mano Cês arrombados Nada disso Já vim já um monte de mãe aí De criancinha comentando É Ó, não Ninguém morre, ninguém morre nesse palco Agora cê tá, agora cê tá incentivando meu filho Ali, ó Ali tá aberto, ali tá aberto É porque ela jogou a câmera Ela jogou a câmera Tá em live? Esqueceu de fechar Falta de educação Não, não, não Tô gravando Olha lá Preciso que olha pra mim Porque ela jogou a câmera Não, não vou olhar nada pra tu não, né Eu já tô aqui Cada um seus problemas, tá ligado Ninguém achou, né O bombe Não, mano Tá cheio de mute lá nesse carro Lixo, hein Quem que abriu aquela janela? Foi vocês? Eu, eu abri Mano, cadê o bombe? Acho que é na quarto das crianças Que falam, lá em cima Ah, é lá em cima É lá em cima Foi mal Tá cheio de mute aí Boa, galera Pô, tem que cantar aqui, né, mano Recarregando munição O Goku tá despendurado ali, ó Cabeça pra baixo Ai Ah, pelo menos eu matei Pelo menos eu matei Matei o meu Matei Matei o meu Tá aqui e tava reforçado E tava fechado lá no fundo Peraí Nossa, tô escutando eles mexerem ali de baixo Cozinha, cê morreu, Ars? O que que ela tá comendo ali? Ah, mano Ah, ele caiu também Só não morreu, velho Acho que ele não morreu, não Deixa eu ver Morreu não Só que ele caiu Caralho, ele viu a arma, velho Ele viu a ponta da arma Cai igual uma merda dali Tchau, João Cote Foi bom te conhecer Beleza Nossa, João Cote Achei que tu não ia matar, não Ô, João, que isso, João? Nossa, mano Meu controle a gente pega na mesa Não, se fosse mouse Se fosse mouse, cê ia, velho Fica nessa de controle Meu Deus do céu Batassata, velho Tu consegue jogar bacana Ô, João Cote Não controlei o Rainbow Six? Não Se eu jogar no mouse Eu não sei nem Nem sai nem do lugar Não, aprende Eu também não sabia Eu aprendi Oxe Eu não sabia É sério, João Cote Eu não sabia gravar E aprendi Uma hora que eu não sabia Segurar um pepino na mão E aprendeu Eita Eu tenho deficiência, cara Nos três dedos da esquerda É tudo questão de aprendizado Não, é sério mesmo, pô Não é Depois, um dia Sério, meu Um dia eu mando a foto Meus três dedos Tipo Deixa eu mostrar Deixa eu ver aqui Foi aquele dia lá Que tu falou Que tu colocou ele no boga E sentou E ele quebrou? Acho que não Entendeu Não, mas é sério mesmo Ô, Maureka Meus dedos De ambas as mãos São meio nisso Tem ambas as mãos Fecha aqui comigo Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Aqui, eles lá Não deve ser pior Que a orenha do Zeca, né? Eu tava falando com o Zeca Ele tá doente, velho Ele tá o quê? Tá doente ele Só se for de falta De... Na mata Já que tava fazendo Eu tava pegando Aqui na Cal Eu falei com ele Ele tava malzão Lá no... Ele tava malzão Eu sei que ele tava mentindo Pra mim Ele mentiu pra doentão Tu não quis dar o trem Ele Essa galera é cheia de onda Cheia de onda Cheia de ondas Nossa senhora Eu não vou tentar mais Do que eles já miraram Pra cacete ali Ai, ai Falta muito tempo Pra acabar essa partida Ah, velho Ah, não É mentira Não, é mentira É mentira isso É mentira Mas como que tu morreu? Eu fui lá fora E o cara só me deu um teco Eles vão vir pela garagem aqui Eu acho Pera aí Aqui, ó Vou marcar, ó Aqui fora, aqui fora Ah, já marcado Eu acho que esse é o trancozinha também Eu tô olhando Olhando pela garagem aqui, ó Eu acho que tá entrando Vai entrar aqui Vai Recruta Na sua direita, recruta Direita, recruta Aqui, recruta Na porta, aqui, recruta Isso, vem, entra Aqui não é onde tacou fogo Não é onde tacou fogo Mas tacou fogo Foi embaixo ou em cima? Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Aí vai subir Vai entrar, vai entrar Ah, mano Porra Eu quebrou a janela na hora Capitão de garrafa Embaixo Embaixo Em cima Falta muito pra acabar essa partida De vocês? Falta duas rodadas Falta, o loot tá reforçando O time desse não tem Não importa Se eu desportar O cara vai ficar sentar Olhando Cara, acho que se eu tentasse mais Tá com o corpo todo pra fora, mano Se vim de baixo Deixa e pega É, tá tentando Explantado pelos inimigos Explantaram, né? Em cima Certeza Vai devagar, vai devagar João Coddy tá seduzindo com seu corpinho os adversários Embaixo Embaixo Em cima Ele deve estar na janela Ah, João Vai cometer suicídio Vou entrar pra morrer, mano Não, pô Então pra que que entra? Fica fora Mas Tinha muito o que fazer, não O cara já vai morrer do mesmo jeito Tá na janela, mochi Tá na janela Na marcação, mochi Porra, velho Eu não vou perder essa residência Vai nem a pau Caraca Vamos virar essa porra aí Vamos virar Vamos virar Vou virar esse daqui Vou virar num aqui e a outra Ataca Retruta outra vez Quebra as pernas, velho O cara é level zero Ficou de Ashe Vai, vamos ver quem é a rua Ribanita Ribanita Começou quebrar O teclado Vamos lá, Alisson Conta com você, Alisson Eu vou ganhar isso daí Eu vou ganhar isso daqui Eu acredito em fadas Acredito Acredito Eu acredito em fadas Quem já assistiu o Peter Pan, mano? Eu, eu Caraca Eu acredito em fadas Eu acredito em fadas Acredito 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 Eu acredito em fadas Até um build Acredito Ah, não deu pra pular Ah, inútil Deve estar no banheiro Tomou banheiro no quarto Ah, no banheiro no quarto É em cima, é em cima Relaxa É em cima Por que que esse recruta Tá castando lá embaixo Porque sai com o drone dele Lá pra fora Ele é level zero Dá um desconto pro cara Ah, tá Então tá perdoado, meu parceiro Tamo junto O desativador foi protegido novamente Uma bomba da defesa localizada E desativada Esse é ridelo Eu não quero esse problema aqui, não O desativador foi recuperado Porque eu te amo eu, né? Dou só um toque nessa tua jaca, novinha E aí, caveira Começamos a virada, hein E aí, caveira E carai E carai E carai All glass All glass Vida real, B Ai, mano Não levei Cadê? Ah, velho De onde esse cara me pegou, mano? A valquíria subir na escada Não acredito que eu morri, mano Tinha que ajudar meu time na virada Olha pra tu ver, velho A valquíria Ah, onde a RD? Lá embaixo Olha ela ali, ó Ah, me destruiu o drone Peguei, ó Acabou com a minha vida essa bandida Vou, Alisson Vou, Alisson Confio, hein, time Confio Tô confiando Relaxa, relaxa, relaxa Caraca Nossa, e na B O Five Reborn tá funcionando normal, galera Sei lá Ah, mano Se o Five Reborn tá funcionando normal Atrás da bomba Ali, ali Entrou, entrou Boa, Alisson Caraca Aqui é o mino até cavalo, moleque Cheguei em sua Aqui sou eu Vamos virar, vamos virar Aqui sou eu Você é ranked, é? Não, não, pô Caralho Vai virar porque Nós esperamos o dia inteiro Pra poder jogar residência Nós vamos perder residência Tá tirando Foram mais de 20 partidas ganhas Pra chegar na primeira e perder Não, né? Tamo jogando esse jogo Desde ontem Querendo a residência, rapaz Tá doido Poxa É, é, é a verdade Eu minto E confio no pai Lá na hora de residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Ah, vai se foder Vindo da menina, cara Bora, 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 bora Mano O Alisson tava falando sobre isso Eita, pô Ah, de novo aqui, velho Vai errar Curo que agora a gente não tem Valkyria Pra fazer câmera boa Ah, Alisson Aqui o spawn é onde? Valkyria são 4 de LG Aqui o spawn é no banheiro Banheiro, banheiro, banheiro Abre lá, abre lá, abre lá Ah, RD Carente, reforçada Eu tenho bombinha, eu tenho bombinha Não, então pode ser Abra aquele lá em cima, lá no vitrinho Ah, sabe o vitrinho? Sim, sim Aqui, ó Ali, ó Boa Nossa Estouro, moleque Salvamo, maluco Salvamo, maluco Salvamo Cinco segundos Cê pega lá que eu vou pegar aqui Vai louco pra lá Ah, maluco Sacanagem isso aqui, meu velho Sacanagem Não nasceram aqui, RD Aqui também? Nasceram aqui, nasceram aqui Nasceram? Peguei Boa, sai daí, sai daí Sai daí, já sai Peguei Já sai que já tá manjado Manjado, manjado, manjado Caraca, que vontade de chegar lá de novo Nossa Quase que eu morri no mesmo lugar E é sacanagem Cadê? Cadê? O cara ali pegou Quase que eu morri no mesmo lugar, velho Eu ia xingar demais Que isso aí, mano? Barulheira Boa Boa time, boa Cadê os inimigos? Eita Valeu, o personagem Baneiro pra caramba O personagem pesado é estranho, velho Mano, cadê os inimigos? Acho que eles estão aqui no rapel em cima Aqui, ó Eu tô marcando aqui uma entrada Vamos ver Marca aí, velho Perto desse Gustavo aqui, ó Olha lá Cadê? Eu acho que se eu sair aqui eu vou tomar Ó, quer entrar em algum lugar Marca a janela que eu tô marcando na frente Boa Ele vai tá aí também Certeza Ali, ali, tá aqui, tá aqui no quarto Quarto criança Segura, hein Quarto criança Quarto criança Só marcar aqui, então Marca John Kod, você vai pegar ele nas costas, ó Eu vou marcar Se eu pular aqui na janela? Não, não, pula Não pula Aqui, ó Tá dando pra marcar porque o cara tá marcando Boa Caraca, pegou na C4 Caraca, pegou na C4 Linda, mané, linda Caraca, linda Eu só acredito vindo Ela só vai pro YouTube, hein GG? Ih 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 Ih